Olá a todos, hoje trago-vos a opinião do livro Um Estranho na Cidade, de Christine Hanna. Hoje trago-vos então a opinião do livro Um Estranho na Cidade, de Christine Hanna. Um segundo livro aqui do projeto da Dora e da Maria João Cofas, projeto Christine Hanna. E eu mais uma vez participei porque ao fim de dois livros que li da Christine Hanna fiquei absolutamente rendida. Aliás, já tinha ficado rendida com o Rossinol e a grande solidão foi confirmar que é uma grande escritora. Este livro foca-se então na família Gray, que é composta por três irmãs. O Winona, que é irmã mais velha, Aurora e a Fifi, Ana. São dois nós. E inicia-se logo aqui quando elas são adolescentes. A Winona tem 17 anos e a mãe, e a Winona é a mais velha, e a mãe foi logo após então a morte da mãe. E elas moram com o pai, tipo assim num rancho. E acompanhamos então, portanto, temos ali esta parte introdutória, em adolescente, e depois passamos para cerca de 10 anos depois, em onde conhecemos então, vamos conhecer mais aprofundadamente cada uma, eu tenho uma ideia que isto está um bocadinho todo, cada uma então destas personagens. Portanto, conhecemos as três irmãs, a forma como elas se relacionam entre si, percebemos que há ali algumas, não vou-lhe chamar, que se ali assim, umas perfeitamente normais, porque quem tem irmãos e quem é que se dá 100% tudo muito bem com irmãos. É claro que há sempre ali assim, uma ou outra coisa. A relação com o pai também não é das melhores. Se o pai não é propriamente uma pessoa muito afável, muito sentimental, muito ligada, então assim, às emoções. É uma pessoa muito preocupada com as aparências, com aquilo que os outros vão pensar então da família. E nós percebemos logo aqui no início que a Uina, a irmã mais velha, tem ali alguns problemas, alguns problemas também um pouco relacionados com a sua autoestima, ela é solteira e tem um problema de peso. Eu vou dizer que me identifiquei, não totalmente com ela, mas identifiquei muito com ela, muito com a parte do peso, com a parte de ser solteira e de vermos a idade avançar. Não que a mim faça confusão ou tenha aquele estigma de estar sozinha, não, nada disso. Eu sou da opinião que ando só do que mal acompanhada. Mas identifiquei-me aqui em algumas situações e também a forma como ela vê a família, a forma como ela tenta comer a mamãe mais velha, tentar dar ali algum apoio, mesmo que se calhar os outros não querem, não queiram. E depois temos a Aurora, que é então a irmã do meio, e nota-se cá ali assim, que é pacificadora da família, tenta manter boas relações com todos, que acha ali sempre muita harmonia. Ela é caçada, tem dois filhos. E então depois temos a Fifi Anne, a irmã mais nova, que é dada assim. É considerada então um tipo espalha-abraços da família, é muito bonita, chama muito a atenção dos homens, e também há ali também um pouco o preconceito em relação a ela. Acham que ela é apenas a menina bonita e nada inteligente, enquanto a Win é dada como é inteligente. E nós vamos então acompanhando aqui a família, eles estão com algum problema ali assim, temos a quinta, e é que aparece então o Dallas, um homem na cidade, o Dallas, ele é um meio índio e vem trabalhar então para a família gay. E nós vamos percebendo ali que vai destabelecer a família. Eu devo dizer que em termos, o livro está dividido aqui em duas partes, eu devo dizer que a primeira parte, que ocupa mais metade do livro, se eu não estou em erro, eu gostei da escrita, sim, mas estava a achar a história e meia, porque chega tudo muito então, nos dramas familiares, e confesso que não era tanto aquilo que eu não estava a apetecer a ler no momento. Quando entramos na segunda parte, para mim, o livro ganhou um novo fulgo. Temos aqui então, a introdução de uma personagem, do Noah, que na segunda parte, nós temos acesso então, tipo, ao diário dele. E foi uma forma, para mim, funcionou muito bem, a forma como a autora nos deu a conhecer o Noah, e nos dá a conhecer então, as suas emoções, os seus pensamentos, ali diretamente então, através da espécie de diário. E essa segunda parte, para mim, ganhou muito. Ganhou, ou tal como eu disse, ganhou muito. Tão aqui um novo fardo. Nós também, depois percebemos aqui, que continua muito ligado então, sempre à família. Isto é um livro, que gira muito então, em torno da família. Mas, gira também muito aqui, e também aqui um pouco de, redenção, a forma como, depois, um pequeno personagem, tenta fazer depois, o que é mais correto. Que é para ficar bem consigo própria, na sua consciência, mas também, para remediar, erros em relação aos outros. E eu gostei muito, depois, daqui da segunda parte. E se tivesse sido, só pela primeira, eu acho que daria ao livro, três estrelas. apesar de, o ponto forte da Cristina Ana, para mim, continua a ser, a forma como, ela nos dá, a conhecer, as emoções das personagens. Ou, como ela, nos passa, essas emoções. Essa forma, de nós nos sentimos, mais próximos ou não, de determinada personagem. E, de conhecermos, então, os dramas. mas, para mim, a primeira parte, aquilo estava, não sei, estava a achar, drama a mais, quase, tipo, e não quero, que me interprete mal, mas, quase, com o estilo de, novela. mas, depois, para a segunda parte, o livro ganhou, um novo, para mim, que um novo anime, e eu vou dar, então, quatro estrelas. E, tal como eu estava a dizer, para mim, o ponto forte de Cristina Ana, além das histórias que me agarram, mas, essencialmente, são, então, as emoções. A forma como ela passa, essas emoções, a nós, leitores, que estamos aqui deste lado, e que nos fomos sentindo, então, mais próximos ou mais distantes, de determinadas personagens. Eu vou ficar por aqui, porque eu também não quero, eu já defendi aqui algumas coisas, em relação aqui, ao caráter, ou à personalidade de algumas personagens. Portanto, eu não quero entrar em detalhe. É o livro, então, deste mês, e tem sido mesmo, uma excelente experiência, ler Cristina Ana. Este ano está a ser, o ano da Cristina Ana, para mim, porque foi a minha estreia, iniciei-me este ano, com a autora, e estou a gostar mesmo muito, e estou ansiosa, para saber, qual é o livro, então, agora, para o mês de junho. Digam-me cá em baixo, se estão a participar, no projeto da Dória e da Maria João, se estão a ler, ou se já leram, o livro deste mês, aqui, o Estreino, na cidade. Este é um livro, então, da Biblioteca, portanto, também vai ser para o projeto, ler mais, Biblioteca 2019, da Isa. E pronto, eu vou, então, ficar por aqui, digam-me cá em baixo, se leram, se não leram, e se leram, o que acharam, se concordam comigo, aqui, que esta primeira parte, foi um bocadinho mais, mais morna, se não, contem-me tudo cá em baixo, trocar-me-se então, e daí, este aqui, sobre o livro. Eu despeço-me então, um beijinho, e até o próximo vídeo. E aí